O Dia das Crianças começou com um lindo dia de sol. Mais de 20 mil pessoas foram até o Parque da Cidade para participar das atividades de diversão e lazer do projeto Brincando no Parque. A Prefeitura de São José dos Campos preparou uma programação especial com muita brincadeira. Show de palhaço e de música. Eu estou achando muito bom, criativo, diferente para as crianças, bem lúdico. No gramado, mais palhaços. Dessa vez, a brincadeira era com os recreadores. Eu estou achando super bacana porque minha filha adora palhaço e tem esses recreadores hoje aqui, então ela está gostando bastante. Assim como as crianças que aproveitaram o dia para se divertirem na casa de brinquedos, rua de lazer e brinquedos infláveis, teve adulto que não resistiu à tentação de infância e também caiu na brincadeira. Ah, está sendo ótimo hoje. Ele que veio de São Paulo elogiou o evento das crianças. Aqui, pelo menos onde eu moro, as crianças não têm isso daqui, que eles ficam brincando aqui, gratuito. A garotada também mostrou que gosta de arte. Muitos estavam na sessão de pintura, deixando correr solta a imaginação. O vendedor Edivaldo Azevedo ajudou a filha com a pintura no varal e Carolina fez questão de mostrar. É uma oportunidade dessas crianças brincarem e a gente ter uma interatividade com eles o dia todo. Eu fiz o desenho. Aqui estiveram presentes famílias inteiras. É o caso dos Oliveiras, que moram há 10 anos em São José e que estavam no Parque da Cidade pela primeira vez na vida. E todos encantados com o evento. Da dona Benedita, de 71 anos, ao Rafael, de 8 anos. Muitas crianças precisam divertir, né? Elas não têm diversão, né? É um evento maravilhoso, uma iniciativa ótima da prefeitura. Gostei muito. É um evento muito bom para a gente estar reunindo as crianças hoje. Um dia muito importante para todos da família. Tem gerações aí, mãe, filho, neto. A gente está gostando muito. Muito legal para a gente se reunir e fazer uma festa. Melhor dia da minha vida. Uh! Uma luz azul que guia, uma cerveza e um salvejo de um farol.